Hoje, na edição de tutoriais, arrase na batera, aprenda a fazer mojitos, edite seus vídeos caseiros e crie novos efeitos de guitarra. Olá, meu nome é Juliana Nassiute e você está no WeShow TV. Que tal aprender uma nova técnica para tocar bateria? Aprenda com uma fera do ramo como aplicar o efeito Back Sticks. A técnica Back Sticks é uma técnica já bem antiga. Eu tive conhecimento dessa técnica em 1988, quando eu estava pegando uma aula em Brasília com o Marcos Grito, e ele me mostrou uma peça chamada Tornado, onde havia essa técnica que consiste na virada de baqueta para você tocar com a parte de trás, né? Back, atrás, sticks, baquetas. Nada melhor do que um drink no fim do expediente para dar aquela relaxada. E minha sugestão de hoje é o tradicional e delicioso mojito. Muito bom. É um bom de uma bebida. Muito fácil de fazer. Muito simples. Primeiro, vamos colocar 12 mince leaves. Vamos colocar em um arroz. Estão frisos. Estão frisos. Estão frisos. Estão frisos. Estão frisos ou neonatos. Para fazer vídeos tão legais quanto aqueles que você vê no nosso site, um bom começo é aprender a usar o editor não linear Sony Vegas. Com ele, você pode editar filmes, criar efeitos e alterar planos e cores. Dá só uma olhada. A primeira coisa ao abrir o Vegas é escolher uma imagem. Procurando pela guia Explorer, você vai procurar o arquivo que deseja colocar em seu vídeo. Se você observar, não dá para ver um preview da foto. Por isso, clicamos neste botão que ele fica automático. Então, vamos escolher uma foto que dá mais certo para focalizar determinada parte. Ainda não tem nenhuma foto legal. Acho que a primeira é melhor. É esta do meu amigo Jefferson assistindo no DVD. Bom, arrastamos a imagem para a área de trabalho do Vegas, aumentamos um pouquinho e aí você vê a janela do foco. Bom, se você notar, há um quadro-chave. Este é o primeiro. Vamos marcar e acrescentar outro quadro-chave. É semelhante ao Flash. E hoje a gente termina com uma videoaula especial para os guitarristas de plantão. Aprenda como mover a palheta para criar um som diferente com o Sweep Picking. Mudando de corda para as cordas mais agudas, você vai palhetar sempre para baixo. E para as cordas mais graves, sempre para cima. A primeira ideia é bem simples. E é o seguinte. A gente vai estar tocando as notas Si. Eu palheto a nota Si para baixo. Ligo a nota Ré. Palheto para baixo, nota Mi. Agora eu palheto para cima, a nota Sol. Ligo a nota Mi. Palheto para cima, nota Ré. Ou seja, com duas palhetadas para baixo e duas para cima. Chegou a hora da gente se despedir. Mas semana que vem tem mais vídeos e tutoriais. Aqui no WeShow TV. Até lá.